Eu Estou Longe de Ti Pai, por favor Me dê Sua mão Quero andar Sobre as águas Se contra Ti Pai, eu pequei Peço perdão Mais uma vez Quero voltar E viver meus sonhos Pai, os meus pés já não suportam mais andar Eu preciso dos meus pés pra caminhar Minhas mãos não têm mais forças Me dê Suas mãos Pai, os meus olhos não enxergam mais A Tua luz Me leva em Tua direção Jesus E me faz viver os sonhos Teus Quero andar Pai, o sol Pai, o sol e as águas Pai, o sol e as águas, meu Senhor Quero viver o sobrenatural em mim Quero chegar no mais alto lugar Lugar de adoração Fazer viver o vale de ossos secos E contemplar a Tua obra em mim Vem completar Tudo que o Senhor Sonhou pra mim Marsha Pai, o sol e as águas Música Pai, eu estou longe de Ti Pai, por favor, me dê Sua mão Quero andar sobre as águas Se contra Ti vai eu peguei Peço perdão mais uma vez Quero voltar e viver meus sonhos Pai, os meus pés já não suportam mais andar Eu preciso dos meus pés pra caminhar Minhas mãos não têm mais forças Me dê Suas mãos Pai, os meus olhos não enxergam mais A Tua luz Me leva em Tua direção, Jesus E me faz viver os sonhos Seus Quero andar sobre as águas, meu Senhor Quero viver o sobrenatural em mim Quero chegar no mais alto lugar Lugar de adoração Faz reviver o vale de ossos secos E contemplar a Tua obra em mim Vem completar Tudo que o Senhor Tudo que o Senhor sonhou pra mim Quero andar sobre as águas Quero andar sobre as águas, meu Senhor Quero andar sobre as águas, meu Senhor Faz, me faz O Senhor Fazer viver o vale de ossos secos E contemplar a Tua obra em mim Vem completar Tudo que o Senhor Sonhou pra mim Sonhou pra mim